Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da série Conhecer para Entender, da Academia Brasileira de Ciências. Esse é o 11º webinário sobre o tema O Mundo a Partir do Coronavírus, edição número 11 desse tema. E o tema hoje é desafios da educação superior em tempos de pandemia. Nós vamos contar aqui com a presença do professor João Carlos Salles, que é professor titular de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia, é presidente também da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. Ele é membro da Academia de Ciências da Bahia e da Academia de Letras da Bahia. Teremos também o Carlos Eduardo Bilchowski, que é professor de química do FRJ, atua há 30 anos na área de educação. Ele coordenou a criação do consórcio CEDERG, o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, do qual foi presidente. E ele vai falar sobre avanço e retrocesso no ensino superior decorrente da utilização do ensino à distância e também os desafios para utilização emergencial do ensino remoto. E também o Marcelo Knobel estará presente. Ele é professor de física da Unicamp, da qual é o atual reitor. Ele dedica-se também à divulgação científica e ele é presidente da Associação de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. A coordenadora desse seminário é a Débora Fogel, colega nosso aqui na Academia Brasileira de Ciências, professora titular do Instituto de Biofísica do Universidade Federal do Rio de Janeiro, então ela vai coordenar esse debate. As ações remotas, elas têm admiradores ou inimigos. Não há muito meio termo nessa questão. Nós temos às vezes devotos ou pessoas que gostariam de esconjurá-las completamente. As duas atitudes me parecem indevidas. Não tem, talvez, a precisão do nosso raciocínio universitário. Mas eu pergunto até para todos nós, por que nós teríamos resistência às ações remotas? Isso significa que nós temos uma adoração pelas relações presenciais. Eu vou advogar a tese de que a universidade é essencialmente presencial. A universidade pública é essencialmente presencial. Ela é um espaço de laboratórios, de equipamentos, de convívio, de confrontação de gerações, de diálogo e, portanto, de acolhimento. Em restaurantes universitários, acho que a assistência estudantil não é afastada da vida presencial e das exigências, as que nós temos para a universidade de qualidade e assim por diante. Como todos sabem, as universidades, principalmente as públicas, têm sido violentamente atacadas nos últimos dois anos, pelo menos. E de que maneira nós respondemos justamente num momento de crise, num momento tão peculiar como a gente está vivendo nesse momento? Na minha opinião, o que aconteceu paradoxalmente com essa situação da pandemia foi uma virada na questão da percepção pública, da ciência e da tecnologia, da presença das universidades na mídia, da importância das universidades para o desenvolvimento do país, para realmente poder combater essa pandemia. Ou seja, a gente teve imediatamente uma virada, uma presença muito maior na mídia, uma busca de pesquisadores, de pessoas das universidades. Isso realmente a gente precisa alavancar e utilizar cada vez mais como universidades. Na minha opinião, parar as atividades, suspender atividades não presenciais, principalmente atividades didáticas, é um tiro no pé das universidades, apesar dos riscos que isso traz. Por quê? Porque os que atacam as universidades vão dizer que, bom, elas podem parar, então elas não seriam tão importantes, que a gente não atende os nossos estudantes de maneira adequada. Na minha opinião, a melhor resposta nesse momento é justamente fazer e fazer da melhor maneira possível. Vai ter que adiantar o máximo possível as possibilidades de aula remota e aguardar o momento que a gente puder ter uma certa presencialidade para poder completar esse número de aulas presenciais. Não tem jeito, não tem outra escapatória. Eu estou muito, muito, muito preocupado com os destinos do ensino superior no Brasil. Eu tenho estudado e me dedicado a isso por dois aspectos. Primeiro, se você olhar o número de alunos das universidades federais hoje e traçar quando que esses alunos estão em cursos criados, quando? Metade dos alunos das federais hoje estão em cursos criados entre 2006 e 2011 e aí foram entrando a partir daí. Você tem esses dados. Nós crescemos o ensino superior no Brasil e essa curva acabou, não estão se criando cursos novos. Esse modelo que foi feito lá atrás, eu tenho a honra de ter participado disso, secretário do MEC, com o Reúne, com o Universidade Aberta do Brasil, com a criação de novos campos, ele esgotou. Então, é muito preocupante perceber que você não tem nenhuma luz atrás do túnel, que sinalize que nós vamos poder continuar nos movimentando. Bem que a atividade didática nossa já se favorece, pelo menos, com recursos audiovisuais que são disponíveis, com textos que circulam nas redes e que fazem parte hoje do nosso dia a dia. O que é que tememos, então, se temos, por um lado, críticas à atividade presencial e se temos o reconhecimento de que ações remotas são bem-fazejas? Vocês vão se surpreender. Me permita só, Debra, só um trechinho pequeno, porque Platão, o grande Platão, tinha grande suspeita pela primeira tecnologia, Carlos, talvez mais clara de ação remota, que a gente perdeu a ideia de que seja a escrita, porque a escrita tem uma fixidez que perde a presença do discurso, do espírito na palavra. E é como se a palavra estivesse em defesa e não pudesse ali colocar o seu contexto. Platão diz, pois há algo de terrível na escrita e que se assemelha realmente à pintura, outra forma remota de levar adiante, fixando a imagem de quem não está mais ali, pois os produtos dessas são postos como seres vivos, mas, ao interrogá-los sobre algo, mantém-se em silêncio solene. E o mesmo se dá com os discursos. Parecerá a ti que falam pensando por si mesmos, mas, ao interrogá-los, querendo aprender sobre o que quer que tenham dito, indicam sempre uma única e mesma coisa. É evidente que a nossa humanidade superou os preconceitos com a escrita, mas pode superar porque fez um olhar crítico sobre a utilização do instrumento. É somente isso que estou dizendo que eu acho que nos aproxima. Nós, hoje, diante desse desafio e nessa circunstância, nós não vamos abandonar as tecnologias, mas temos que trazer uma carga de reflexão profunda que é semelhante àquela que levava um Platão a suspeitar de algo tão inocente como a escrita. Queria destacar que, sim, nós temos uma cultura diferente, não precisa ser diferente, mas nós temos uma cultura nas nossas universidades públicas, que tem um componente, razoavelmente, em alguns momentos, lento. E isso é bom. Eu acho que é bom. A universidade vai evoluindo sem perder o pé das coisas que ela tem de bem. O meu entendimento é que é muito importante, o que vocês estão fazendo, de travar o debate. Mas eu percebo, João, em várias universidades, que esse debate não está sendo feito em paralelo com a capacitação de professores. E existe um tempo, a pandemia tem seu tempo. E a gente vai ter que convergir, eventualmente, em algum momento, para oferecer, se for o caso, a decisão for essa, o ensino emergencial remoto, o ensino virtual emergencial. A gente, nas universidades federais, eu acho que a gente está um pouco atrasado, se é que eu posso falar nisso, cada universidade tem o seu tempo, o seu modo de operar, mas vai ser muito importante a gente olhar e, talvez, aprender ou até mesmo ter a ajuda de vocês, que já implementaram tudo isso, já está em prática, para que a gente também possa avançar nessa oferta dessas aulas remotas, nesse ensino emergencial, como você, com muita propriedade, colocou. Então, vai ser muito importante ter a Unicamp e a USP, que estão um pouco à frente nisso, como parceiras, para nos ajudar a colocar isso para funcionar. As nossas pesquisas mostram, isso varia de instituição para instituição, de curso para curso, mas há, sim, um déficit de acesso a tecnologias digitais em nosso país, e esse déficit afeta também a vida universitária, afeta mais a graduação do que a pós-graduação, mas afeta de forma significativa. E, num momento como esse, seria indesejável que nós continuássemos apenas as nossas atividades com quem pode realizar as atividades. Isso apenas nos levaria a excluir, mais ainda os já excluídos. A evasão ainda a gente não tem, mas eu acho que vai ter, e é para ter mesmo. Na verdade, justamente na questão da flexibilidade, é que a gente está dizendo que somente fique e aproveite a oportunidade aquele estudante que tenha condições de fazê-lo, se não, não tem sentido. Então, justamente por isso que a gente abriu uma série de possibilidades dentro da nossa regimento, para que não haja nenhum prejuízo para o estudante que, eventualmente, decidir, olha, esse ano eu vou fazer outra coisa, não vou, porque não estou conseguindo, e pelo motivo que for. A resistência houve, e há ainda, naturalmente, não é um processo fácil. Aqui eu tenho que ser muito claro, eu não tenho certeza, e nenhum de nós tem certeza, que qualquer ação que a gente está fazendo nesse momento é a mais adequada, é a correta. Não sabemos. Estamos no meio do furacão, no meio da pandemia, sem um rumo certo. O que a gente tem que fazer? É focar na missão das nossas universidades, manter essa missão firme e fazer ações que sejam as melhores possíveis nesse cenário tão incerto. Nós precisamos usar esse momento para entender melhor e acabar com o achismo. Então, vamos fazer em cada universidade uma pesquisa, de fato, quais são as dificuldades, quanto tempo de dedicação os professores estão tendo, quais as dificuldades dos professores e dos alunos, qual é o ponto positivo e negativo. Ou seja, é o momento de desenhar bons instrumentos de avaliação internos para entender os problemas desta situação que a gente está vivendo. Há motivos para suspeitar do presencial, sem dúvida. Há motivos para suspeitar do remoto. Há motivos, portanto, para perceber que não há pureza na vida universitária, mas a boa mistura deve ser regida por padrões elevados de rigor, de convívio, porque esses são valores essenciais. A forma de vida da universidade. A universidade como uma forma de vida, essa, sim, parece incomodar, porque é um espaço institucional onde interesses são obrigados a dialogar, a encontrar formas de deliberação institucional. no exercício de autonomia universitária. Essa estrutura autônoma, reflexiva, que delibera, que hesita, que toma decisões erradas, que pode acertar, e acho que acerta a maioria das vezes, é uma estrutura que incomoda, sobretudo quando temos um contexto de gestão política, um momento de governo obscurantista. E aí E aí